Pressão, essas coisas eu vou roubar Essas roupas tão lindas, meu Deus, é que inveja Pressão, amiga, você viu meu colar? Não vi, miga, só louca e eu te ajudo a procurar As minhas roupas eu não vi, acho que foi um ladrão Amiga, não desconfie de mim Amiga, claro que não, amiga, me espere um pouquinho Tá bom, Patrícia, mas que vadia Você que roubou minhas coisas, até meu vestido neon Cachorro tão vergonha na cara, você roubou até meus batom De você eu tenho inveja, roubei até seu batom Sua vaca, vou quebrar tua caramba, devolve os meus batom, vai Vou bater nessa ladrona de araque e agora eu vou correr dela Vou esfregar a cara dela no chão Vou bater nessa ladrona de araque e agora eu vou correr dela Vou esfregar a cara dela no chão Que feio Que feio